Olá, bem-vindo aqui ao canal Artrite Rematóide Muita Lenda Juntas. O vídeo de hoje é falando sobre as doenças autoimune e o ciclo menstrual. Isso mesmo. Lá nas redes sociais do Artrite tem muitas mulheres com dúvida em relação a isso, tá? E se você tem dúvida, te convido para assistir o vídeo até o final, para você tirar a sua dúvida. Lembrando que é um vídeo informativo, que você possa estar passando essas informações, essas dúvidas para o seu médico, tá? Conta com o seu like, com o seu comentário e não se esqueça. Se você não é inscrito aqui, se inscreva. Os vídeos aqui do Artrite é segunda, quarta e sexta. E bora lá! Bom, as doenças autoimunes são causadas por alterações imunológicas, que fazem com que o corpo da gente se torne intolerante a componentes do próprio organismo, podendo ser causadas por fatores externos, como vírus e bactérias, ou por substâncias presentes originalmente no próprio corpo. Dentre elas existem doenças que, além dos seus sintomas característicos, também alteram o ciclo menstrual, como o lúpus, a artrite hematóide e doenças mais comuns em mulheres, que fazem com que a nossa célula do sistema imunológico ataque nossos tecidos. Articulações, fígado, coração, pulmões, rins e cérebros. E também o hipotireoidismo, uma condição na qual a glândula da tireoide não produz a quantidade de hormônios suficiente. No caso do lúpus, as pacientes podem apresentar fluxos menstruais intensos, amenorréia, que é a ausência de sangramento, ou oligomenorréia, que é a escassez de sangramento devido à instabilidade dos hormônios e o uso excessivo de imunossupressores. No caso do hipotireoidismo, também provoca as mesmas alterações do ciclo menstruais, devido à falta do hormônio da tireoide, que tem uma influência sobre as diversas funções do nosso corpo, podendo até levar à infertilidade. Apesar dos problemas relacionados ao ciclo menstrual, como tratamento adequado, a paciente é capaz de levar uma vida normal. Lembrando sempre de consultar o seu médico, tá? É óbvio que a gente, quando tem esse problema, artrite, lúpus, fibromialgia, qualquer outra doença autoimune, todo o nosso organismo vira uma bagunça, né? E sempre naqueles períodos a gente sofre muito com a estabilidade ou não, a gente tem um emocional intenso, a gente tem fluxo intenso, ou quando não tinha nenhum problema de saúde, não tinha cólica, agora é mais intenso, ou não tinha muito fluxo, agora é mais intenso, então tudo é mais intenso. Infelizmente, é mais um aí pra gente poder suportar em relação à nossa enfermidade. Espero muito ter tirado a sua dúvida. Deixa aqui nos comentários, como que é você, mulher aí? Qual a sua doença autoimune? Você tem lúpus, fibromialgia, artrite, artrose? Conta pra gente aí, em relação ao seu período menstrual. Tem mais cólica? Tem mais fluxo? Ou não? Diminuiu tudo. E você, mulher aí, que está na menopausa? Conta pra gente, compartilha informações. Obrigada por ter assistido ao vídeo até o final. Deixa o seu like. Conta com a sua inscrição, hein? Não se esqueça disso aqui nas nossas redes sociais. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Inclusive, o link de convite pra você participar do WhatsApp. Um grande beijo, um grande abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo Artrite Cramatóide, Muito Além das Juntas. Lembrando que os vídeos é segunda, quarta e sexta. Tchau, tchau. I've been searching I've been wondering And it's not getting easier Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau